É isso, Amarimá! É o serismo terceiro, é gato que me faça, cruz a mão! No segundo, América Rã, o terceiro, cruz a mão! Porque a cara é muito grande, mas é bem a minha vez que você fez, cruz a mão! A sua cabe na ponta, o ativo do Brasil! É isso, Amarimá! É isso, Amarimá!